Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou a Letysia Ruiz e esse é mais um vídeo no canal. Gente, no vídeo de hoje é um vídeo muito diferente porque tô indo viajar pra Balneário Camboriú. Meu pai aqui, gente. Já tá no ritmo de futebol agora, ó. Já tá tudo pra eu, roupa larguinha, tudo... Fute vibes. Mas, gente, a gente tá se preparando pra ir pra Balneário, a gente vai ir de madrugada, alguma coisa assim. E meu pai aqui, ó. Tô bem, né? Tô com essa feia lá. Pai, você tá ansioso pra ir pra lá, pra Balneário? Eu tô, hein, Tita? Mas eu já tô me aquecendo já. Vai rolar um futebol, né? Vai ser muito bom. Mas, gente, já vou falando aqui pra vocês. Pra vocês que já deixaram o like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda. E coloca notificações porque tem muitos vídeos que eu tô postando e não tá enviando pra ninguém. Então, coloca as notificações aí. Ai, gente, meu pai aqui, pai. Depois eu me ensino a fazer. Eu sou meio que bom, hein? Oxe, eu sabia fazer, mas eu já aprendi a fazer porque faz muito tempo que eu não jogo futebol. Então, faz... Já aprendi a fazer. Mas, gente, eu vou deixar meu Insta aqui aparecendo pra vocês aqui na tela. Meu TikTok também. Vai. Oi, meu Deus do céu. Nossa, quase quebrou um celular. Mas, tá ansioso? Tô, tô ansioso. Tô suando já. Claro. Vou passar aquele negócio pra proteger a careca na área. Mas, gente, é isso. A gente tá arrumando aqui as coisas. Vou gravando pra vocês tudo que tiver acontecendo aqui em casa, onde eu vou depois. E eu acho que eu vou na casa do meu irmão hoje pra pegar as pranchas que tá tudo lá. Porque a minha mãe falou pra gente ir pra lá, pegar as pranchas. E a gente vai pra casa do meu irmão, perguntando se ele quer ir junto também. E a gente vai falar pra minha mãe. Cadê a mãe, pai? Tá lá no quarto fazendo mala. É, mulher. Não vai caber na caminhonete. Pega só um pouquinho. Verdade. Gente, tô levando duas malas. Duas malas. Tipo, duas roupas. Assim, nossa, gente. Legal, né, Tito? Gente, a gente vai gravar tudo que estiver acontecendo. E já vai deixando ideia de vídeos pra eu gravar lá também. Porque no momento eu tô sem nenhuma. Tipo, a gente só tô indo gravar lá. Aí vocês que mandam. Vocês que vão mandar. Eu faço tal coisa e tal coisa. Fala que nesse período o canal vai ser deles, hein, pessoal. Vai. É o canal de vocês. Vocês que mandam. Falou, faz isso, eu posso. Mas, vou lá. Você não vai mandar pro lado de paraquedas. É, gente, por favor, eu tenho medo de altura. Mas, vou lá ver a mãe porque, tipo, tá demorando demais. Tô demorando, né? Tá sim, mãe. Cadê você? Gente, é minha mãe. Oi. Tudo bom, pessoal? Opa, amor. Que isso, mãe? A Letícia, ela é tão ansiosa, gente, que ela fez a malavela ontem. Ai, agora tá cansada. É, mas eu já tô terminando aqui. Ó, mãe. Eu já tô com o cultivar, eu já tô com a roupinha. É a lima, né, ô? Nossa. Mas, filha, nós vamos ter que ir lá no mercado ainda, comprar algumas coisas que a gente levar pro dia a dia, né? E depois temos que falar. O Léo, acho que provavelmente ele não vai, porque tem uns compromissos dele aqui. Aí a gente vai passar lá pra falar um tchau pra ele, né? Aí aproveita e pega aquele tecocinho de surf lá. As pranchas lá. As pranchas. Claro, quem não fica feliz quando tem uma viagem assim, né? Faz tempo que a gente não vai pra praia. Sim, faz tempo que eu tava falando pra minha mãe que eu queria ir pra praia. Eu ia pegar um bronzinho. Bronzinho não, porque a gente fica tudo vermelho. Mas, gente... Vamos, vamos, vamos. Tá ansiosa? Super ansiosa. Mas, mãe, arruma essa mala aí, porque eu já quero chegar a céu. Eu quero chegar cedo pra aproveitar tudo lá. Mas, gente, agora a gente e minha mãe vai fazer as coisas aqui, ela vai terminar. Você pode me ajudar, né? Eu quero. Mãe, você não me ajudou quando eu fiz minhas malas. Não, mas você só pegou... Tava tudo facinho, mas tava bagunçado. Tem dor. E duas malas, mãe? Como assim? Mas, gente... A gente vai fazendo as coisas aí, conforme a gente vai fazendo, aí você vai gravando no nosso dia a dia. Isso, isso, isso. Porque no mercado tem que... Tipo, esse é um deles vlog da viagem, entendeu? Mas, gente, é isso. Então, quando for uma coisa importante pra gravar, eu gravo tudo pra vocês. Então, é isso. Gente, já tá todo mundo aqui na sala. Meu irmão, minha mãe. Vamos agora? Vamos. A gente vai ir no mercado e ir na casa do meu irmão, comer alguma coisa e perguntar se ele quer ir também. E, mãe... Tá chegando a hora, irmã. Chegando a hora. Tá ansioso. Tá ansioso demais, velho. Quero ir muito na praia. Top, a gente vai fazer muita coisa. Mas, gente, vamos por causa do meu pai aqui. Meu pai já tá aqui pra lá e pra aí de novo. E eu já tô preparado. Pai, meu pai tá tirando o carro aqui, vai... Vamos tirar o carro já? Vamos entrar, vamos entrar no carro. É, vamos entrar. Deixa eu pegar minha mochila. Gente, eu peguei a minha mochila aqui. Agora vamos, porque depois eu vou passando em um lugar, depois... Depois eu vou despedir dos meus amigos. Vou fazer um vídeo específico disso. Mas vamos. Gente, agora vamos chegar aqui na casa do meu irmão. Oi, gente. Olá. Oi, Tito. Olá. Bem? Bom dia. Bom dia. São três horas da madrug... Da madrug... Da tarde. Qual que é a boa? Vamos, né, Aro? Com o Muril, vamos? É mesmo. É? Vou beijar. Nossa, tá tão empolgado assim, filho? É que eu não vou. Você não vai, vai ficar. Alguém tem que trabalhar, né, Letícia? Uhum. Ué? Parece que você vai ir só pra praia. A gente vai ficar uma semana sem perder isso. Ah, pariu que você tá morto? Eu queria tanto ficar aí. Nossa, filha, você tá... Você tá em estado de decomposição? Eu tô... É que eu tava dormindo. Aí eu acordei que vocês iam vir. Você tá dormindo com o coronado? Não, o coronado dele tá dormindo. Não, eu tô dormindo mesmo. Ai, filho, então a gente vai indo. Vamos almoçar? Eu esqueci o que você dizia pra morar. Como você esqueceu? Eu tô todo dia falando. É que eu esqueço. É. Passou ontem, mãe, foi uma coisa pra você. O que aconteceu? Fiquei doido. Ih, menina. Fiquei doido. Você também? E o coronado, ficou? Também. Foi tudo culpa do Thiago Reis. Meu Deus. Isso. Thiago, todo mundo. A festa tava boa. Tava boa. Vem pra chamar a gente aqui. É, você viu? Não pode, que você é de menor. Mair, vamos pegar as pranchas? Verdade. Pra isso, fala com ele. Eu vou pegar a prancha. Você pediu. Eu tô lembrando. Meu Deus, meu. Você sabe onde você tá? Que dia que é hoje? Fazendo backup dos arquivos. A prancha tá ali atrás da porta, né? Tá. Aham, deve estar. A prancha. Nós vamos sair pra comer alguma coisa. Vocês querem junto? Aham. Aham. Consegue levar assagem? Comida. Meu pai vai fazer massagem, meu irmão. Você não faz, né? Você vai fazer massagem mesmo? Não, o pai já tá fazendo. Vou passar pro plano 2 agora. Corona, negócio dos pés. Olha só. Que difícil. Forçado. Vamos começar, então? Que agora eu já paro de fazer massagem mesmo. Corona, Corona. Tá bom? Não, Bora. É minha vez. Uou! Nossa! Bora nessa? Uhum. Eu tô cheio de fome. Corona, você tá quase novo. Agora você tá indo embora. Tadinha dele. Pega lá as pranchas, então. Vamos lá pegar. Ajuda eu aqui. Gente, minha mãe tá pegando aqui. Aqui. As pranchinhas. Bum. Nossa, é grande, né? Chegada pequenininha. Fazendo que a gente ia ver, né? Não perde, não. Esse negócio foi carão, hein? Uhum, meu Deus do céu. Foi uns... Uns 150 anos, peraão. Nossa! Tá fofo! É? É só isopor. Ai, meu Deus do céu. Tá fofo! Mãe do céu. Eu preciso comer. Tô com fome. Vamos lá. Comer? Ai, ai. Vamos nessa, então? Vamos. Vamos. O que você fez no rosto? Você apanhou? Levei um tapa na cara. E um soco na cabeça. Mentirão. Por isso. Olha ele. Olha. Você deixa fazer, mãe? Pega pro seu irmão. Deixa. No umbigo. Louco, né? Deixa fazer no umbigo. Você quer fazer no umbigo? Eu quero, moço. Eu tenho que emagrecer primeiro, né? Tá bom. Nossa, Letícia. Eu quero muito por seu amigo. Essa é gordinha. Não! Que maravilha. O que é isso que você quer na barriga? É um shorts. É, tá bom. É um shorts? Um shorts até o peito. E a barriga inteira? Vamos então. Vamos, vamos, vamos. Tô demorando demais. Tô forte. 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 Vai, vamos. Vamos comer agora. Vamos. Depois nós volto. Gente, olha que acabou de chegar aqui na mesa. Olha que gostoso. Nossa, o meu irmão já tá comendo aqui. Todo mundo já tá comendo. Nossa, olha que delícia. Vamos ficar gordinho. Vamos, vai. Mãe, ajuda aí. Eu coloco aqui. Pode deixar o prato pra você ficar gordinho também. Vamos ficar gordinho todo mundo. Gente, olha isso aqui. É purê, né? Olha isso. Purê. Gente, a gente acabou de terminar de comer aqui. E agora a gente vai embora. Eu comeu. Comeu. Eu tô de dieta. Não, tô de dieta. Tô vomitando, tô apaixonando. Muito recorso. Mas vou lá, amanhã. Não, amanhã. Vai me abandonar. Você que vai. Vou ficar aqui. Vai conhecer o cavalo. Vou. A gente vai fazer o cavalo. A gente vai fazer o cavalo. A gente vai fazer o cavalo em China. Vai pegar a casa. Nós alugamos uma casa uns dias lá. Uma casa ou quatro de vocês? Ó, o caminho. O caminho tem que comer. Aí pra gente sair. Mãe, vai com Deus. Obrigada. Vai na história de novo. Vai dando pra mim. Letícia, grava tudo lá. Grava tudo. Grava, né? Tá bom. Grava, grava. Tá bom. Ó, minha irmã tá gravando o celular. E se eu fazer uma surpresa com ela, eu vou te dar uma. Uuuuuh. Já falei, já. Já falei. Mas ainda vai chegar ainda. Vou pedir. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Saudade já. Mas vou terminar o vídeo agora? Pode terminar. Mas gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem muito o like, se inscrevam no canal se vocês ainda são inscritos ainda. Então é isso. Valeu. Falou. Boa. 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 Boa.